O que é isso? O programa vivo é fadado a dar algum erro, mas estamos de volta, vocês podem repetir então pessoal, não sei se eles pegaram a pergunta, 10 reais, então vamos para a próxima, vamos para a próxima então, vamos para a próxima então, temos aqui a Duda, pergunta para a Frávia, eu, vamos lá, por que você joga de AWP? Que no nosso caso, a mais próxima é a L11, né? Não, não sei se é. A gente tem a Chitaque, mas o físico da arma é a L11. Enfim, é sniper, sniper, sniper no geral. E se você tem algum jogador com inspiração? Primeiramente, mandar um beijo para a Duda, que fez a pergunta lá do nosso time, beijo Duda, sem ciúmes, Rafaela, por favor. E segundo, eu jogo de sniper porque eu não enxergo muito bem, começou assim. Aí o zoom ajuda. Aí o zoom ajudava, quando eu comecei a jogar, faz seis anos já. Aí o zoom, eu ficava mirada ali no zoom e eu matava, e aí eu comecei a pegar muito amor pela arma, muito amor. Aí eu comecei a assistir os campeonatos e tal, e aí eu comecei, não sei. Aí pegou e foi. Foi, amor, primeira vista, e continuou, e nunca mais troquei, nunca joguei de AUG, nem de nada. Nenhuma outra arma, só sniper. Só sniper. E o A, e o A. É, e o A agora, né? Só o A. É, porque qualquer um joga de AUG. Eu venho a falar, qualquer um joga de AUG. Desde quando vocês começaram a jogar, até hoje, notaram alguma mudança no cenário feminino? E essa pergunta foi da Rafaela Martins. Ah, meu amor. Oi, Rafaela. Beijo, Rafa. Então, não. Não, teve, teve sim. Um pouquinho. Teve. Pouquinho, mínima. Em 2014, quando a gente começou a jogar, era a mesma coisa, tinha quatro times. Era o meu, que era eu, a Rafaela, a Verônica e mais umas. E tinha, tipo, tinha sempre três ou quatro só. Só tinha isso. O meu. E agora, com a da, com a CNPB, querendo ou não, teve, tem 16 times. Apareceu mais gente pra jogar. É, pode não ser, podem não ser, tipo, as melhores coisas e tudo mais, mas tem, tem 16 times. Não, só pelo fato de já ter gerado, o anúncio da Liga Taranto ter gerado mais times, já é um avanço muito grande. 16 times, perto do que a gente tinha. O que, de quatro pra 16? Não, vou ser muito grande. As meninas, pelo menos, vão jogar esse campeonato. Só que o problema é, depois desse campeonato, as Lines vão continuar? Não vão. Não é. Vai ter investimento? Não vai. As meninas vão se dedicar? Não vão. Então, esse é o problema. Isso é o que não muda, porque, tipo, véspera de campeonato e no dia do campeonato, aparece uma pronta. É, presente. A pronta menina do chão pra jogar. Passa outro dia, brigou todo mundo, foi cada uma com o canto, ninguém nem sabe quem que era quem. Então, isso que tinha que mudar, as meninas precisavam dar mais atenção e parar de pensar que é apenas um jogo. Não é apenas um jogo. Tudo que os moleques do competitivo fizeram, vocês também podem fazer. Não é porque você é menina que você não vai conseguir. Você tem tudo que eles têm. Você tem dedos, você tem mouse, teclado, tem tudo. Então, você só precisa se dedicar e dar o seu melhor, que você vai crescendo o jogo. Então, é isso. Tem que parar de ter um certo medo, receio. É focar e treinar. É o que acontece com o joelhinho, né? É, então, você tem que focar no que você quer, no caso, participar de um campeonato grande, porque eu creio que seja isso o alvo de vocês. e se dedicar 100% a isso, porque eu conheço muita gente que, fora campeonato, já iniciou um outro... A gente aqui aqui. Iniciou um time, aí faz uma ou outra partidinha ali, aí dá algum problema, desmancha todo mundo. No primeiro problema, ela já desmancha uma line. E isso é uma coisa muito errada. É o que estava muito acontecendo antes da CNPP Feminina começar. Toda a live acontecia isso. Precisavam ter 16 times. Em primeira mão, tinha 16. Quando foi ver que estava quase chegando no dia 26, que só podia mandar os nomes até o dia 26, cadê os times? Sumia todo mundo. Tinha mudado, tinha acabado e tudo. Tinha sumido, entendeu? E é por isso que o cenário feminino não cresce, nunca cresceu até hoje, é por isso. Por causa que as meninas mesmo não ajudam, elas não se ajudam. Ah, mas eu creio que isso vai mudar. Isso tem que mudar, e a CNPB tem que ser a porta pra isso. É a porta. Se vocês querem crescer, gente, pelo amor de Deus, coloquem na cabeça de vocês, vamos treinar, vamos parar de briga, não precisa ser amiga da pessoa, seja profissional, chega ali na hora do treino, na hora de jogar DM, você tá ali com a pessoa, depois acabou, mas você foca naquilo que você quer e você conserta os seus erros, você não pode terminar o time por causa de um erro, você tem que consertar os seus erros. Olha lá, lição de vida aqui. Essa é a capitã da Vinci. Bom, chega de perguntinhas, vamos para os jogos. Não, 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 não. Temos aqui a segunda parte do Top Gun, que é o seguinte, eu não sei se vocês já jogaram, mas a gente vai entregar uma conta caveirinha, só com a VZ52 e nada mais. É o suficiente para mim. Olha, chamou aí também. Seguinte. 0,5. Seguinte. Nossa, por favor, não faça isso, vocês vão ficar pior que os meninos? Não, não quero isso não. Quero vocês duas no topo do ranking dos competidos com o moleque. Eu vou passar minha dupla, meu negão, eu vou passar minha duplinha ali. Quero ver vocês duas lá em cima. Tem pra mim. Então é o seguinte, eu vou jogar vocês numa sala, você matou normal no peito, é um ponto. Headshot são cinco pontos. E isso aí vai contar... Nossa, para mim então, que jogo sniper... Para você, está fácil. Quero ver, hein? Isso aqui, esses pontos vão somar com os placares que temos aqui, das duas que elas acertaram no... Tirou alvo com as armas de airsoft. Inclusive, qual foi a experiência de jogar uma partidinha ali com um armário de airsoft? Nossa, maravilhosa. Eu queria todos os dias, eu queria treinar para fazer com as inimigas aí, né? Cadê a arminha? Cadê a arminha? Era que eu queria casa, pô. Queria ameaçada. Cadê a arminha? Cadê a arminha? Olha. Está travado. Estou até com medo desse negócio. Mexe com essa aqui para vocês verem. Mexe com a Rafaela. Vem, Raphs. Vem que agora eu vou... Então, antes de começar as partidas, produção, você pode soltar o vídeo aí? Delas participando hoje? Espera um pouquinho aqui. Só um minutinho. A gente pode ver o vídeo? Pode. Mostra meu Deus aqui. Então, seu Deus está aqui. O pessoal vai ver lá, o vídeo está lá. Vai mostrar no... Tá? O 10 você tirou em beleza. Você conseguiu acertar o meio. Se tivesse uma mosca aqui, você matava ela. Pô. Eu queria a cara de certas pessoas aí, mas... É, então. A cara das inimigas. Nossa, eu estou sentindo muito uma meia-feça. Bom, bora pro vídeo? Bora pro vídeo, então, produção? Olha o 10. Oi, eu sou a Rafa Sanchi da Vincity Girls. E hoje eu vim aqui na UnGame participar do Gems e do quadro do Top Gun. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Rafa, pelo que eu estou vendo aqui, você foi a única dos quatro que participaram até agora, que acertou o 10. Dá para filmar aí? Olha lá, vou anotar aqui, aí já deixa marcado certinho. Olha lá. Oi, eu sou a Rafa Sanchi da Vincity Girls e hoje eu vim aqui na... Agora voltou, pessoal. Voltou para nós? Voltou. Tem, amor. Pegando a minha cara feia aqui e as duas meninas lindas aqui? Ah, nossa. Porque... Por favor. Não, mas porra, tem aqui minha cara feia e duas meninas do meu lado, então o pessoal foca no feio. Quantos pessoas tem na live? Tem, produção, quantos temos? Verdade, não perguntei mais. 626. Uou, baixou, mas ainda achou. Não é porque apareceu. Eu vi uma meta aí, que der a meta e a gente dá um beijo aqui. Produção? Tá valendo isso aí? Ah, não sei não. Eu entendi. Ó, não sei não. Eu acho melhor, não. Entendi. Um beijo na pochecha. Aí, tudo bem. Tá, agora temos a segunda meta que ainda não foi batida, que são 800 pessoas. Chegamos a 730 daquela outra vez? Foi 730. Foi 730, mas não chegamos aos 800. Ó, se chegar em 800, a gente vai ter aqui um total de 50% de experiência e 50% de gold. Isso é muita coisa. Eu vou agora preocupar, gente. Vamos ter um total aqui de 50% de nada. Mentira, galerinha. Não, não. Vai ter 50% de gold no final de semana e 50% de experiência. No final de semana? Pô, por favor. Nossa. Mãe, por favor, passa pra família aí. Eu vou desculpar. Bom, então eu vou... Produção, eu posso pegar aqui o mouse? Pode pegar. Beleza. Eu vou criar a sala. Qual das duas vão querer participar primeiro? Pode deixar ela primeiro? Tudo só eu primeiro. É claro. Então vamos fazer o seguinte. Já como a Rafa foi primeiro no tiro, vai você primeiro. Boa, 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 boa. Ei! Pode ser? Pode ser? Beleza. Fica falando aí. É que eu tenho que ter uma meta, sabe, pra eu ser melhor. Preciso que alguém faça primeiro. E por que não ser a meta dela? Não. Aí é muito fácil pra ela. Você tem que desafiar. Aí eu desafio. É só ser desafiado. Olha a gente aqui, que bonitinho. Olha lá. Epa. Opa, olha a gente ali. Produção, volta pra nossa cara. Já tá. Já tá na nossa cara? Então fica na nossa cara. Meu Deus do céu. Produção, abre o jogo aí. Vá pra nós. Porque eu vi agora que estava sem o jogo. Hum, aí é sacanagem, né? Bom, então, enquanto a produção tá abrindo o jogo, vamos fazer a galera também. Ainda nem pergunta pra caramba aqui. Vamos ver outra aqui. A Dana já fiz. A Dana também já fiz. Não faz a Duda. A segunda parte não faz. Tá bom. Sim! Não faz. Não faz. Não faz. Então tá bom, vou fazer uma pergunta nossa. Hum. Tem algum mapa favorito de vocês duas? Era essa a pergunta da Duda? Então tá bom. Acabei falando sem querer. Rafaela, qual é o seu mapa favorito e por que é StormTube? Meu mapa favorito é Sandy. Obrigada por perguntar. É StormTube. É Sandy. Gente, o mapa preferido dela é StormTube. E vocês já sabem por quê? Tá, mas por quê? É. É porque assim. Vaga. Existem três marcações com nome de pessoas na StormTube. Ah, é que sei lá quais são, não é mesmo? É, eu também não sei. As pessoas que jogam sabem aonde que fica ali, naquela caixa azul, assim, na escada um CT, ali embaixo. Tem um nome naquela caixa ali, então é por causa disso. Calma aí, cadê o papel produção? Tô perdido. O papelzinho. Achei, valeu. Bom, e o teu? Posso falar? Sandy. Uhum. Vou dar o dois, que é o melhor pra jogar Sniper, na minha opinião. Sniper, se bem que... É, o T1-2 é um bom mapa. O T1-2 é o meu melhor mapa, eu acho. Oi? O T1-2 também eu acho legal. Ei, produção. Samuka aqui, caralho. Beijo, Samuka. Olha só. Ó, o pessoal tá pedindo PIN Code. Eu vou também, que é. Fazer mais uma pergunta, então. Tudo bem. Na armada eu já perguntei. Qual a sua... A de vocês, óbvio. Se bem que eu acho que vocês já perguntaram, mas eu vou fazer de novo, porque eu acho que o pessoal no começo não pegou no segundo bloco. A ideia que vocês têm do competitivo ter focado agora uma ala só pra competitivo feminino, que é a Liga Taranto. De certa forma foi bom, porque tem muita menina que não, tipo, não é que não quer, mas que não joga outros campeonatos sem ser feminino, porque eu não sei. Mas tem muita menina que pega só pra jogar campo feminino, a Liga Taranto, e acaba não jogando os outros. Então, de certa forma, isso foi bom pro cenário. Eu prefiro não responder essa pergunta, porque eu sou contra, então... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa pra lá. Ó, mostra. Não tá aí no script, né, mas... Fala um pouco mais alto, que eu acho que eu não sei se tá pegando. Deixa eu ver. Ou você aparece aí pra nós. Acho que dá uma gacha de... É, agora... É, tem que abaixar um pouquinho. Então, é... Desde quando vocês jogam, KT? Nossa, desde o beta. Faz seis anos já. Vai fazer seis anos. Eu faz três anos, mais ou menos. Tá, legal. Quanto é? Três, desculpa. Três anos. Três anos? É. E eu faz seis. Seis? Nossa, mas que diferença. Ah, e vocês se conheceram no jogo? No jogo. No jogo. Na verdade, presencialmente, né? Não, mas a gente começou a se falar. A gente começou a se falar. No jogo. É, desculpa. Foi no jogo. A primeira vez que vocês jogaram juntas, foi... Pode pegar a bolsa. Nossa, na verdade, não foi no jogo. Foi na live. Olha aí. Sim, foi um... Pode falar? Na live de... Na live. Na live. Topper. É topper. Na live de um player que estava fazendo live. E ela estava comentando uma live. Aí eu via, aí eu chamei ela e a gente começou a conversar por causa disso. Porque ela era namorada dele, pronto. Eu era namorada desse cara que estava assistindo na live, e aí eu fiquei com ciúmes dela e eu chamei ela para brigar com ela. Olha só. E hoje ela é o amor da minha vida. E hoje ela é o amor da minha vida. Deu certo. Deu certo. Ah, peraí. Deu outro... Estamos com alguns probleminhas aqui. Está difícil, gente. Está Moisés. Não consegue. O bebê está nervoso. Está nervoso. Está nervoso. É, duas presenças de mostres. Está... É... Agora... Peraí, posso usar o mouse, produção? Peraí, peraí... Vai. Beleza. É... O próximo jogo é agora dia 16? Não é dia 16? Não, não sei. É, o próximo é, mas o mouse não é dia 16. É dia 16. Inclusive o nosso é dia 38 horas, que vocês podem acompanhar lá. É final do nosso grupo. E o Torção para a gente é contra... Abre aqui. Temos aqui. Aqui, ó. Baby Long on Fire. Então o Torção para a gente... O Torção para a gente, hashtag GoVincere, dia 38 horas no YouTube, né? Isso, vai ser no YouTube. Não, no GameTube. No GameTube. É, nós que falei. Temos a próxima partida, no caso, é amanhã, que é a Clímax e a Gênese. É, partida digna de final. Era digna de final, que foi a final do camp também, feminino. É a final antecipada, assim. No logo. Vai ser jogando esse aí também. Vai ser jogaço, gente. Assiste, é dia 16, né? 8 horas. E a nossa é dia 30. E vai ter também outra partida, dia 16, da LGB contra a Victorious Girls. E esse eu acho que dá Victorious. É. Será? Sem dúvidas. Mas eu não vou pôr minha mão no fogo por ninguém, não. Inclusive, beijo para a Carol, da Victorious. Carol, meu amor. Ai, então... Ó, eu tô vendo, vai dar treta aqui do meu lado. Vai dar briga isso aqui, hein? Ó, quem é seu amor? Amor. Amor. Eu tô ficando com medo do lado de vocês aqui. É... Fazer outra perguntinha, vai. Gostei de fazer pergunta. Tá, deixa eu começar a jogar até hoje. Isso aqui eu já falei. É... O que você acha que... Tá... É? Pode ser. Eu já fiz a pergunta pra ele, não lembro. Não, não fez. Essa aqui, ó. Não fez. Ela é muito boa. É, então aqui eu tenho uma perguntinha meio... Essa aqui eu acho que é meio polêmica. Eu acho um pouquinho meio pesada. O que vocês acham de mais desagradável no cenário feminino do PV? Eu acho mais desagradável... Não acho nem as brigas. Eu acho mais desagradável as meninas... O caso delas tretarem entre si e acabarem os times? Não, isso pra mim não é o mais desagradável. Mas pra mim... Peraí, pode continuar. Pra mim o mais desagradável é as meninas que acabaram de começar a jogar e aí chegam tipo achando que são as donas do pedaço, as rainhas, que não tem que respeitar ninguém, que pode sair passando por cima do outro e não é assim não. Tem que ter cabecinha pra crescer no jogo. Isso aí seria um pouco mais de arrogância, de... Dos meninas. É, os que chegam depois querendo sentar na janela, entendeu? Ah, tá, entendi. Isso pra mim é o pior. E também uma das coisas... Isso e também as brigas que... E as brigas desnecessárias. É. Muito. Entendi. Bom, creio que seja a opinião das duas, né? No caso. Sim. Deixa eu ver se tem outra aqui. Suas expectativas já falei. Má favorito? Que era a pergunta que não era pra ser feita, eu acabei fazendo sem querer. Gente, estou acabando as perguntas. Estou ficando... Deixa eu ver. O meu rouser. Por favor, que tinha uma aqui que eu queria expender. Nossa. Essa aqui? Então, pera lá. Ah, essa aqui, ó. Cadê? Gente, perdi. O que vocês acham do CNPB Tarantula? Que é a pergunta da Stephanie. Tefis, beijo. O que vocês acham da nova liga da CNPB Tarantula? Foi um grande passo do público feminino e... Gente, eu estou cego. Eu na vida. É, tá complicado a coisa. A lente tá... Tá... Pra mim, tá difícil. Ainda bem que eu tô com esse óculos aqui, senão eu não estaria enxergando nada. Valeu, Fete, pelo óculos é nóis, roubei o moleque. É... E que vocês acham que depois desse incentivo que teve da liga tarantula, o pessoal vai se interessar mais em jogar? Sim. Então, ó... A minha opinião, o que eu acho sobre a CNPB, é que foi, sim, uma grande chance para as meninas entrarem para o competitivo e mostrar o que elas querem. Abriu porta para o pessoal. Abriu porta, sim. Essa é a porta total para o feminino que foi essa. Eu acho que... É a chance que esse tempo cresceu. Que sim, que ajudou bastante e acredito que com essas CNPB, se tudo der certo, vai ter investimento no campeonato feminino. Se as meninas se dedicarem, vai ter investimento. Mas... Sim, tem que mostrar o interesse dela. As próprias meninas tem que mostrar o interesse. Porque não adianta nada, por exemplo, vocês dar um game ou os organizadores fazer tudo, sendo que as meninas não fazem, sendo que não vai ter time. Eles vão fazer para quê? Para nada. Então, depende. A única coisa que depende vai ser das meninas. É a única coisa que depende do delas. Depende da gente para mudar isso aí. Então, ó... Vocês, meninas do competitivo, escutem essas duas e não desmanchem seus times. Por favor. Porque isso aí... Foi o que eu disse antes de começar a CNPB também. Eu falei que o que ia acontecer, iam jogar, iam acabar todos os times. Eu tomara que isso não aconteça. Porque não é só no feminino que isso acontece também. Não, não. Conheço o pessoal do lado do... É competitivo. Todo lugar isso acontece. Perder é o que é desfazer time. Isso não é certo. Você perdeu, você tem que treinar e melhorar e corrigir os seus erros. Porque ninguém é perfeito. Então, escutem elas. Vocês que... Sei lá, meninas que estão... Que tem vontade de participar de um campeonato que não participaram desses 16 times que entraram. Tem bastante menina, inclusive, que não jogou, que não se inscreveu. Então, vocês que têm o sonho de criar um time, juntar, sei lá, você e mais quatro amigas para criar um time focado na parte profissional, não deixe esse sonho, digamos... Digamos, não é um sonho de muita gente de querer entrar para o competitivo. Não deixe esse sonho fugir. Porque, olha, está tendo uma ótima oportunidade. O game conseguiu abrir uma grande porta para esse público, que eu sei que não é pouco. Tem muita gente e só 16 times eu acho pouco para o pessoal que joga. Só o grupo feminino, que nem era o grupo principal. Tinha 400 meninas. Pode ser 127 meninas. Mano, 427 meninas. Olha o tanto de time que dá. Só isso aí dá, tipo, uns 200 times. Dá para fazer um batalhão de time. Dá muita gente, velho. Mas eu também no começo não apoiava. Produção, pegou o mouse sem querer, não vi. Pode usar aí? Ou, peraí, eu uso aqui. Tá ok, hein, Nath? Agora acho que vai. Então, tranquilo. Produção. Agora vai. A gente só está confirmando uma coisa aqui. Coisa rápida, tá? Ok. Pode ir, pode ir? Bora. Beleza, puxar o mouse para cá. Aí, agora vai. Olha o meu filho aqui. Beijo, filho. Seu, 77. Beleza, agora... Você não quer saber quem é o pai dele? Nossa. Me conta, irmão. Me conta. Nossa, você falou um pouco alto. Acho que todo mundo... Acho que não sei se deu para ouvir, hein? Mas vamos lá. É StormTube. Não, não, não. Vai ser no porta-cabo isso aqui. Não, não. O StormTube é o pai do filho dela. Então, vamos partir de 5 minutos. 100 kills. Relembrando, pessoal, matou no peito, é um ponto. Esse mouse aí? É esse aqui. Nossa senhora. Esse aqui. E esse tecladinho também. Nossa. Vamos que vamos. Topper, moleque. Topper. Temos aqui a única coisa que vocês vão ter na conta. É uma vez e 52, uma K5 e a granada não vale. Ah. Só mata na granada. Granada não está valendo. Deus, que use. Não mata ninguém, então. Produção, está no nosso rosto ou está no jogo? Pode colocar no jogo? Pode. Pode jogar. Eu vou ficar aqui de fiscal, vou ficar anotando os pontinhos de vocês. Mas quero ver alguém me enganar. Está no jogo? Está no jogo. Você avisa quando for colocar no rosto novo? Sim. É. Provavelmente tem uma miniaturazinha nossa ali no canto. Tem uma miniaturazinha nossa. Tem a gente aqui no canto. Não, mas está pequenininha pelo menos. Está pequenininha, está pequenininha, está pequenininha. Ó, para pro canal pessoal, não está valendo granada. Beleza? Não, ok. Sem granadas, galeria. Produção, eu vou anotar um papel aqui. Qual o mapa? Você libera para a gente o short? Coloca o seu. Então, está no servidor... Vamos lá, não fala. Servidor... Deixa eu ver aqui. A sala. Que eu vou queaguentar. Servidor, você vai queaguentar? Eu vou queaguentar. Servidor 35. Não, anota 7. É 75 o servidor, gente. Meu Deus do céu, gente, vocês estão... Nossa, cara já entrou com umas... Nossa, o cara está esperto. Mano, se bem que espera, está no jogo. Então o pessoal está vendo a senha. Eles estão vendo a live. Olha. Então eu não... Eu nem vou dar o trabalho de passar a produção. Pode ir, deixa eu responder. Não dá, vai. É, às vezes eu não sei. Ai, não é difícil. Bom, vou mandar aqui a senha para a produção. Ela joga no chat. Ah, não dá. Ó, Master, faz favor. Claro. Entrei. Já entraram 5 pessoas. Salve, salvado. Ó, quero ver essa sala cheia, hein? Salvado. Produção, quantas pessoas estão assistindo? 613. Pô, caiu, hein? Nossa, Flávio, estamos... Não gostei disso aí. Meninas, manda salve aí. Não gostei. Eu quero ver esse número voltar para 800. Voltar não, chegar em 800. Não chegamos aí. Por favor. Porque as meninas querem upar no final de semana também. Cadê a galerinha do meu time para divulgar? Cadê? 50% de experiência não é pouca coisa não. Cadê, Duda? Cadê, Cissa? Não vai ferrar meu up não, hein? É, meu. A Cissa está ocupada, ela não pode. Beijo, Cissa. Você é um amorzinho, viu? E vai colocar uma blusa. Nossa, vai vestir uma roupa. É, por favor. O Pratissão liberou a sala no... Já liberou a sala? Beleza. As meninas são... O pessoal ainda não está achando a sala. Está faltando, tem vaga aqui para seis pessoas. Essas meninas sabem jogar? Não. Não. Não, o que é isso? Não sabem nada. Estou com medo delas. Pô, você tem medo da minha cara, né? Night. Oi. Só reforça de qual equipe que elas são da Liga Tarântula. Ah, sim. Mas como a gente teve uma quedinha lá na transmissão, pode ser que o pessoal não tenha... Não tem entrado gente nova aí, né? Sim, sim. Para o pessoal que ou não conseguiu ouvir ou que deu algum probleminha na volta do segundo bloco, as meninas que estão aqui comigo hoje é a Rafa e a Flávia. Elas são da Vincent Girls, que vocês estão na final do grupo D. Nosso jogo vai ser dia 30 às 8. Às 8 horas. Eu não estou tão mal da memória assim. Pessoas, faltam 5 vagas na sala. Cadê? Deixa eu abrir essa sala, vai. Tirar a senha. Eu quero que o pessoal... Só ganha o item matando na faca? Então, essa partida não. Aqui a gente jogou com o Master Sim, que era a produção da testemunha, que é um joguinho que a gente inventou, que é todos os jogadores que já entraram na sala recebem 10k de gold só por estarem lá dentro. Nossa, eu preciso dessa. Só que temos um porém. A gente seleciona um dos jogadores do outro time para ser o alvo. Se ele morrer na faca, o time dele perde 1k de gold. E o cara que na faca ganha uma arma especial. E isso vale para o teu time também. Topper. Vai ser assim aqui? Não, esse não. Então, vamos, chega de papo. Pessoal, dá gol. Manda aí pro pessoal, dá gol. Eu vou sentar aqui, né? Eu puxo o mouse aqui para você. Não é nada. Nossa, mas eu não estou enxergando nada já. Eu puxo aqui para você. Precisa jogar em modo janela? Sim, precisa ser no modo janela. Nossa, meu. Vocês querem fazer um Passa Vergonha na live? Sim. Olha que gelo que está jogando. Ai, Flávia. Ai, eu só consigo jogar quando eu estou com o pé assim, desculpa. Bom, manda o pessoal dar pronta aí e vamos embora para a partida. Dá gol, galerinha. Nós. Nossa senhora, e esse mouser? Pera aí, pera aí. Lá, ajeita aí a sensibilidade. Áudio? Opa, eu não estou enxergando, meu. Aqui, ó. Não, não, aqui. Aqui, volta aqui. Cadê? Aqui, ó. Sensibilidade do mouse, esse mesmo. Nossa, Flávia. Está muito, Flávia, está muito coisado. Está muito rápido o mouse, você não vai conseguir jogar. Meu, eu já falei assim, meu. Beleza, vamos embora. Pode dar gol, pode dar gol. O que é ela? Faltar um. Dois aí, né? Pode dar gol, o pessoal entra no meio do caminho. É, então vamos lá, né? Vamos chegar a tremer. Estou percebendo. Aonde que cai, chega a tremer. Eu posso esquecer de anotar. Calma, o que eu tenho que fazer? Matar HS ou peito? Se você matar no peito é um ponto, matar HS são cinco pontos. Vamos lá, boa sorte e vamos embora. Obrigada. Tem cinco minutos para matar, hein? Vamos lá. Nossa senhora. Ai, é muito ruim isso. Nossa, Flávia. Caramba. É de perce nesse negócio aí. Ai, ela não atira. Ela não é automática? Meu Deus. A gente fez de tudo para dificultar a vida do pessoal. Nossa, bota no canhoto aí que está muito fácil. Dificultar a nossa, né? Chamou, hein? É. Ah, só lembrando, se você apertar o B, ele puxa uma faquinha na arma. Isso é do meu time? Não. Você morreu na faquinha. O que foi? Aumentar a sensibilidade. É o P&G. Não, não precisa. Ah, eu achei que tivesse. Nossa senhora. Atacou até a labirintite agora. Ah, meu. Eu preciso matar pelo menos um. Não é possível. Olha lá, hein. Quero ver. Você já fez... Cadê o tempo? Você fez... Matei um, matei um. Tô, eu tô um. Tô feito. Foi feito. Você fez... 14 pontos no tiro. Será que você consegue passar o negão? Nossa, meu. Claro que não. Não é duplinha, pô. Ele é muito bom. Eu não consigo. Olha lá, viu que matei? Não, não foi, não. Ah, claro que foi. Não foi que eu tô vendo o placar. Tá roubando. Olha. Tem pouco tempo. Tô sob pressão. Não vale. Aí. Claro, tira esse... Meu Deus. Cadê? Não, tá lagado isso aí. Não tá, não. Olha, só querendo arranjar a desculpinha. Nossa, Rafaela. Olha o outro aqui. Acertou. Ô, só um. Aí fica feio. Claro que não, meu. Me respeita. Calma aí. Eu não sei nem pra onde que eu tô morrendo. Tem mais três minutinhos. Queria falar. Eu não tô nem enxergando. Não, eu não tô. Não ficou sem nada. É. Claro que não. Após que a Rafaela não vai matar nenhum. Então tá. Mentira, você não tá bom. Tem gente aí. Gente, só não tá valendo nada, mas pode. Ah, então. Valeu um ponto. Ah, valeu um ponto também. É, matou o normal. A única coisa que vale mais ponto é a headshot. Que eles são cinco pontos. Ah, mas eu não vou dar uma ideia a esse aqui. De K-5? Não. Ah, tá. Não, mas é mais fácil de K-5 do que... Ah, o Realme. Não, não. Tem que contar. Conta. Não valeu? Meio ponto, meio ponto. Não contou aqui. Ah, agora foi. Agora foi cinco pontos. Meio ponto, meio ponto pelo Realme. Vai. Ah, não. Não vale. Tem que ser o headshot. Realme não conta. Realme não é headshot. A regra é igual. Ah, lá. Realme de novo, mano. Valeu. Ah, ele vai ser. Boa, caralho. Vem, vem com a mãe. Tem vincão aí. Vinte, né? Não, foi... Onze. Onze? Onze. Vai juntar esse, mas o disso aqui. Ah, o meu braço. Tava a mira na cabeça certinha do cara. Pô, você precisa primeiro passar o meu... O meu tirou a mão por ali, sabe? Ah, eu tô aqui, tô aqui. Vamos, vamos. Que vamos, vamos. Você fez... É que você mora na Zona Lost, meu. Você já é treinado a danseiro. É, o que é isso? Espeito ZL, mano. Ah, tem mais um, tem mais um HS. Tem mais um HS. Mais um HS? Então aí já temos dezesseis pontinhos. Espeito ZL. Espeito ZL. Que a coisa lá não é pra brincadeira, não. Matei a Rafa. Nem a Rafa que tá jogando, meu. Olha, mais um. É o mesmo cara. Só esse aí já matou umas três vezes na faga. Você já fez um HS e cirurgia. Para, por favor. Para, por favor. Nunca te pedi nada, moço. Deixa eu fazer uns pontinhos aqui. Mais um minutinho, hein? Ah, lá vai. Meu Deus, moço. Você é muito bom, PBBR. Me ensina. Me ensina. Eu vou embora daqui. Eu não me trava? Vamos lá, hein? Cinquenta segundos. Olha lá, ele vindo. Olha, ele vindo. Ó, foi feito. Foi feito. Mais um na faquinha. Mas nem vale fang, meu. Para. É? Ela merece ter tempo. Ah, tá valendo. Ela dá estompa? É, pô. Ó, aí de novo. É o mesmo cara. Nossa, eu tentei puxar a K5, mas não. Eu já até perdi a conta de quantas vezes o maluco conseguiu matar vocês. Dá um prêmio para ele. Não é? Vou dar um troféu joinha. Vou dar um cinco mil nadas para ele. Dá um troféu machete para ele. Parabéns. Você ganhou cinco nadas. Se matar na K5 ganha o quê? Um ponto. Ah. Você queria tirar o seu peito do meu braço? Obrigada. Não, você morreu, eu tomo um headshot. Calma, o head dá um ponto. Acabou o seu sonho. Três segundos, dois segundos. O sonho acabou. Acabou. Temos aqui, então, 16 pontos. 17 pontos. Vai lá, Fela. 17 só no jogo. Fora o Top Gun que a gente sonha depois. Ah, ela já me passou um muito, né? Calma lá, deixa eu ajeitar a sala aqui. Mas ela vai jogar reta, não vale. Pode jogar reta. Ah, não vai. É. Eu vou ajeitar aqui. Colocar uma outra sala para o pessoal não... Ah, lembrando, o pessoal que já entrou na sala aqui ganhou 10k de gold, viu? Essa aí? É. Estilo que participou. É, eu. Na minha conta também, né? É, pô. Então, vou criar outra salinha aqui já. Produção, quantas pessoas? 665. Aumentou, pô. Pô, é por um? Um pouquinho. Um pouquinho, mas falta... Falta o quê? 200 pessoas, ó, gente. Por favor. Menos que isso. Pô, eu quero parte. Uma 140 pessoas, Fala. O que se a gente der uma colherzinha em chá e dividir um pouquinho essa meta aí? Pra quanto? 700? 700, vai. Tá em 600 e quanto? 660? 660, é. Ah, 700, então, vai. Eita. Ah, eu forcei, pessoal. É, eu traí, pô. É, ó, vamos mudar o servidor aqui de novo. Produção, tá na nossa cara? Não. Deixa eu passar aqui. Vai, tá na nossa cara? Vai. Nossa. Tudo isso é medo de aparecer, gente? Não, agora tá. Beleza, vamos mudar aqui de servidor. É que as pessoas não podem me reconhecer, entendeu? Ah. Eu tô pedindo salve, acho que não sei o que é. Salvado, é nóis. Ó, produção, o pessoal tá pedindo bin code. Mas já tá mandando. Ela também. Nossa, mano, o Bastard... Tem, agora que eu olhei pra cima. Agora que eu olhei pra cima. Ah, pô. Vamos colocar aqui mais uma salinha sem granada, óbvio. Tá difícil de clicar também. Nossa, acho que eu estou com febre. Não, é o... Essas bagaça na nossa cara. Esses dois sols na nossa cara. Nossa, pelo amor de Deus, pra que sol quando tem isso? Né? Tá, tá feio. Bom, produção... Gente, ele falou que eu matei a Rafa, você matou a Flávia. Gente, não era a Rafaela jogando. Ó, liberei a sala. Manda no chat, manda no chat aí. O servidor 80, sala 55. Tá sem senha. É, nós que vamos ali. Ah, manda no 80. Ela só joga no 80, só. O 80 aí, pô. Mandei sem querer, então. Já avisei aqui, pessoal. Meu Deus, eu vou ser que cada da sala. O pessoal tá... Vamos lá. Olha só quem entrou. Temos a presença do Black no jogo. Não, o Black também. Um dos nossos moderadores entrou na sala. Isso, ele fez isso. Ele foi pro time. Não, ele saiu. Pode, pode. Ele saiu da sala. Deve ter ficado comigo. O Black deve ter ficado comigo. Rafaela no X? Eu ia falar pra ele. Ah, não vai fazer esse negócio de Rafaela no X não, pô. Bom, falta mais um. Bom, pessoal, pode ir dando gol. Ih, joga teu. Gol, velho. Hein? Nossa, meu. Juro que eu jogo assim, meu. Pera aí. Buguei. Juro. Gente, não foi vendo nada que tá acontecendo. Nossa, é por isso que você não mata um, não. Eu não sei se dá pra ver pela câmera. Não dá pra ver. Mas ela inverteu o teclado. Pera aí, presta. Ela tá jogando teclado de ponta cabeça. Sim. Ela tá toda torta aqui. É por isso que ela não mata um no treino e no campo. É por isso. É. Vamos ver os prins, Flávia. Vamos ver os prins. Vamos ver. Então vamos lá, pessoal. Pode ir dando gol. Vamos ver o ponto aí. Sabe, meu nome é Gabriel. Eu amo vocês. Beleza. Eu também te amo um moleque. Ah, é? Você ama ele? Não, tô brincando. Eu te amo. Olha, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos, vamos mudar isso aqui. Ah lá, tá mudando tudo. Pode parar, Faiela. Pode parar. Hã? O que você mexeu no vídeo ali? Isso aqui? Ah, ok. Faiela, pode parar. Nossa, o que é isso aqui, Flávia? Meu Deus. Nossa, eu não consigo jogar com a sensibilidade a menos que 0,60. É mesmo, cara? Absurdo. 0,60 pra mim não existe mouse. Ainda porque esse mouse tá bem lento, porque a minha fica muito mais rápido. Mais rápido? Muito mais. Isso aqui tá voando, Flávia. Bom, bora se eu tá aí. Boys and girls, é nóis. Ô, meu inglês. Nossa, não é? Então, manda pro pessoal dar gol aí, então, no chat. Pode escrever aí. Calma, porque é por isso que eu não respondo no chat, porque eu preciso ficar virando o teclado toda hora. Vocês estão acolhendo trans no time de vocês? É que é isso. Manda salve aí pro pessoal meu. Pode iniciar, então, a partida. Salve, Pereira. É nóis que vão ler aqui. Pode dar boa? Pode dar boa. Você pode parar de me enfiar o clágio? Não, pô. Joga que nem gente, Rafael. Não tá muito quanto estranho você olhar pra uma pessoa e ela tá toda torta, porque tá mexendo o teclado contra. Não, eu sinto muita dor. Eu já vi gente virando o teclado de lado. Joga direito, menina. É, na posição que ela tá, se for da ZL mesmo, é só pegar o teclado assim, esconder embaixo da blusa e sair um novo. Tudo no esquema aqui. Tudo no esquema já. Cadê o cara? Ah, vai começar. Vai. Aí, eu fui na faca. Primeira faquinha, hein? É, pô. Se a pessoa estiver achando que vale também, mas vai ganhar a prima matando na faca, é isso aí. É, isso aí esquece. É, por favor, pare. Pode dar HS, não. Não, não, pô. Ah, mano, cadê esses verme? Ah, morreu. Quem der HS nela vai ganhar um beijo da Duda. É, pô. Ah, não dá. Mas essa arma é muito estranha. Não dá. A intenção é essa. Eu, eu perdi, Flávia. Você é a campeã de dois mil... Não, você ia falar quatorze. Devei essa mulher. Estamos no tempo. Não estamos sabendo. Olha lá. Perdeu um. Ah, eita. Vai, Rafaela. Porra. Só mais você, vai. Meu nome é Gabriel, e você também é uma mulher. Você tem quatro minutinhos aí pra conseguir fazer mais que dezessete pontos. Matei um. Foi um. Foi no peito. Ok. Tá marcado. Ah, mano, pelo amor de Deus, o seu machete comigo é só merda desgraçada. Amor. Eu também desisto, velho. Manda salve. Meu nome é Gabriel, eu amo vocês. Eu também te amo. Gabriel, já mandou salve, cara. Ah, mano, não dá. Impossível. Impossível não é, porque eu já vi gente fazendo extrato com essa arma. Nada é impossível, rapaz. Não dá, Rafaela. Porra, isso aqui. Acredito em você. Nem eu acredito em mim. Mano, não dá. Coisa... Ah, tá difícil. Pelo menos tem um ponto. A sensibilidade. Diminui o momento. Não muito, eu diminuí. Meu Deus, você vem aqui, moleque. Nossa, que pinadeira, Rafaela. É, você não viu a sua. Que pinadeira, meu. Mano, eu preciso dar um HS. Acontece. Tem que matar a todo custo. Salve, moleque. Não, é Luan Lopes, não é moleque. Mas eu sempre falo moleque. Meu, cadê? Nem vejo os caras. É impossível. Salve pro Luan Lopes. Pô, eu falei pra um HS. Os caras levam sério, né? Né, o pessoal tá levando a sério já. Não, eu acredito que vocês falaram pra mim. Foi, né? Ah, mano. De oito, dez, pro... Flávio, você vai ganhar de mim. Dez HS. Por aí, velho. Sai! Olha, 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 olha. Nossa, mano, o cara é horrível. Foi o peito. Foi o peito. E não foi redonde. Não foi, eu não vou dar HS. Eu sou péssima. Ah. Nossa, eu já ganhei. Vai que acontece. Não vai. Grande dia, pô. Você ainda tem dois minutos pra tentar um HS aí. Tá morreu. Olha aí, a folha do Agonhaça. Ah, sai, verme. Olha a palavreada. Meu, me desculpe. Você está... Desgrup, você nervoso. Você está online? Desgrup. Desgrup, você nervoso. Não. Espero ter ajudado. Agora vai, moleque. Mano, eu não estou vendo nada. Eu sou miúpe, cara. Miúpe? Eu sou miúpe. Não dá. Produção, estamos em quantos? 597. Aí, ó. Vai eu jogando e diminui também. Ô, a gente deu um boi e abaixou pra 700. Sai, sai, sai. Boa, moleque. Só não quer upar, né? É, o pessoal não quer, velho. Ah, mano, não dá. O pessoal realmente não está querendo upar, velho. Ô, é o quê? Eu queria muito bem colocar esses 50% de experiência igual. Pô, eu também. Pô, galerinha, a gente quer upar também, vai. Bom, faz esse form pra gente. Coloca lá os... E foi um headshot? Sai! Não, foi feito. Mais um, hein? Vocês me adicionam, sai? Se bater a meta aí, a gente adiciona, hein? Você já fez 12 pontos. Ela fez 17. Mas ela deu um monte de HS, né, meu? Ela deu 3. Mais um. O tanto que você está matando o peito, daqui a pouco você bate os pontos dela. Então, só de peito. Ah, meu. Eita, meu. Ó, 45 segundos, hein? Pô, mas 2 quilozinhos vai, né? Tá. 2 vai. Quantos? Você tem... Você já tem bem mais que eu, porque tá somando com os outros lá, Rafaela. Ah, ainda não é somado. Ah, meu. Ah, desgraçado pegou minha kill, desgraça. Flávia Rafa. Ah, mano, esse cara também não aparece, né? Não como... Ah, lá, lá, lá. Errou! Dá pra dar um, dois quilos ainda. 20 segundos? Calma, deixa eu ver mais paciência. Dá, fácil. Quer dizer, dá pra dar um, né? Opa, vem cá. Vim, vem, vem. Ah. Vim, vem, vem, vem. Não, não volta. Ah, claro. 5 segundos. Agora não tem mais volta. Pô, já pensou se tem alguém na base aqui, né, mano? Ilusão. Ilusão. Aqui temos... 13. Aí vamos fazer a soma. Você... Ah, ela ganhou. Parabéns. Você teve 10. Nossa, vai deixar no vaca aqui? Parabéns. Temos aqui 10. Você fez... 23 no tiro. Mais 13 agora. Nossa, ela me solou. Flávia, você fez... 14. Aqui vai dar 36. E aqui vai dar 20 e 31. É isso? 20 e 31. Não ficou tão longe uma da outra. Ficou acerrado. Tudo bem, eu adoro passar para hoje. Bom, produção, quanto tempo ainda temos? São... São 7 e 40 agora. 7 e 40? Mostra ver uns 10zinhos, pô. Olha que fofinho. Tá aqui, ó. Pessoal, é que aqui nessa luz bizarra... Nossa, nessa aí. Não sei se vai dar para ver direitinho na câmera. Não sei se conseguem enxergar, meninas. Tá muito longe, né? Muito longe, é. Mas no vídeo dá para ver certinho. Então, meninas, obrigado por terem comparecido. É, a gente que agradece. É, a gente que agradece. É, a produção está nossa, cara? Tá. Tá, beleza, então. Meninas, de novo, obrigado por terem comparecido. Foi um prazer enorme fazer uma entrevista com vocês duas. Prazer é nosso. É, falar para o pessoal, dar esse incentivo para as meninas continuarem com o sonho delas de querer participar de um campeonato, criar seu próprio time. Isso aí é um grande incentivo para elas. Vocês duas estarem dando a palavra para elas, um apoio, digamos. Sim. Então, alguma palavrinha para o pessoal de finalizar a live? Tá, tem uma coisa para falar. É, sábado acho que vai ter o jogo Corinthians e Palmeiras, vai Corinthians e Mulher aqui. É isso mesmo. Eu não se vou, pronto. Foco no objetivo, Anais. Vejo vocês no competitivo. É, faz o meu curso. O jogo de vocês é dia 20 às 8 horas. Não, dia 30. Dia 30. Nosso jogo, afinal, do nosso jogo. Se o Corinthians não ganhar, a bala vai melhorar. É, sou eu. É corintiano, é só assim mesmo. É, corintiano, ZL, tá? Eu vou levar um tiro, gente. Se eu ia falar, a gente ganha PB, a... Ah, é, uma promessa aqui. Uma promessa nossa. Se a gente ganhasse a MPB feminina, a gente ia fazer uma tatuagem juntas. Ô, louco. Ó, ó, tá, tá. Ó, tá gravado isso aí. Tá gravado. Tá gravado, pô. Bom. E torçam por nós. Dia 30 às 8 horas. Dia 30 às 8 horas. No YouTube. É um GameTube. Um GameTube, isso. Um GameTube, assistam lá, torçam pra gente. Hashtag GoVincere. E é nóis, né? Então é isso. Obrigadão, pessoal, por ter vindo aqui participar da live. Dessa vez foi a presença do Master. Chega aí. De novo, né? Fazer o quê? Tá importante, poxa. Ficar aqui perto. É. Essa coisa que acabou se ferrando um pouquinho na live do aniversário. Porque teve mais... Acho que eu fiquei mais branco que não é mal. É, então. E... É isso. Agradecemos a presença de todo mundo. Obrigadão. Até mais. Vamos ler. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.